Hoje tenho que contar Esta noite não diga adeus Participe dos desejos meus Porque tenho que contar Que estou sentindo Se é amor, se é paixão O que sente meu coração Perdi o meu controle e a razão Se é amor, se é paixão O que sente meu coração Perdi o meu controle e a razão Agora vou me abrir Pois não me entendo Algo mudou em mim Não compreendo Eu nunca me vi assim É tudo novo em mim Por isso hoje vou contar O que estou sentindo Se é amor, se é paixão O que sente meu coração Perdi o meu controle e a razão Se é amor, se é paixão O que sente meu coração Perdi o meu controle e a razão Mas eu tenho que contar O que estou sentindo Eu queroρω que estou sentindo Semper esses antigos Agora eu tenho queidar Semper o mesmo